Salve galera, estamos de volta aqui no Com e Com Masters em São Paulo, Vitor Barberato. Jantando aqui, olha só, é a memória, exatamente. É isso aí, gente. Obrigado por ter sido o nosso convite. Obrigada, feliz de estar aqui com vocês. Sim, você acabou de palestrar. Acabou de palestrar, a gente o Dani foi lá e buscou para não desce para gravar isso. Tirou de cima do palco. Tirou de cima do palco. E o menino sai matando, mano. Está vendo? Está espetacular. O Dani viu para isso, não, fica cercando lá. É conversão, é conversão. Puxa, puxa para cá. O que você falou agora, Simone? Bom, agora eu acabei de falar um pouco sobre essa revolução da economia de criação e como os criadores foram assumindo papéis na indústria de criação como um todo. Não só o criador antes era só a forçadora, a blogueira. De repente ele vai subindo na cadeia e vira o cara que discute a ideia com a hora, o cara que co-cria com você e mais recentemente que assume a marca como um todo, cria a sua própria marca e está até distribuindo. Então, o papel inverte, né? Antes o influenciador era uma mídia e hoje, na verdade, ele entra como um competidor para a indústria regular. Então, eu falava sobre isso agora há pouco e dizer como nesse sistema maluco que a gente vive, nessa engrenagem, como é que você entende como ela funciona e raqueia isso para fazer o teu negócio performar. Porque a gente sabe que o tráfego pago, o investimento em mídia é cada vez mais caro. Então, entende rápido esse jogo, saiba que a economia de criação é alguém com tudo e como é que você, no meio desse samba todo, faz o teu negócio performar. Que legal. Mas como tinha essa conversa ali? É, o tráfego pago, o custo por clique está cada vez mais caro, tem cada vez mais players profissionais no mercado. Tem muita gente das antigas, né? Que todo o negócio era baseado em tráfego pago e hoje o negócio morre se ele basear sempre em trazer novos clientes. Eu acho que a questão dos influenciadores, até embaixadores de marca e tudo mais, é que eles transferem a audiência deles, transferem para a audiência deles a confiança naquela marca. E a gente viu há muito tempo a Xuxa usando Monange, por exemplo. Sabe que eu nunca usava Monange? Nossa, o senhor já denota logo a ideia da idade da pessoa. Monange. Mas a gente sabe que a Xuxa é Monange. Mas gente, a Xuxa pode ter... E aí você pensa assim, hoje em dia não tem mais espaço para isso. Não tem. O que eu propus ali de discutir com a galera é que assim, o jogo virou tanto, virou tanto que mais do que esse cara dominando o público, ele agora tem empresa dele. Entendeu? A gente, eu sou do nome de cosméticos, né? De cosméticos. Cosméticos, né? Beleza. E eu vi essas marcas independentes surgindo. Então lá, Bianca Boca Rosa, Bruna Cavallis, que foi uma das primeiras que eu vi lá atrás, Mário Maria, a própria Mari Saad. Essas meninas nasceram, elas passaram bem nessas fases todas. Antes elas eram influenciadoras de uma marca de beleza. Daí a marca entendeu o que elas eram, quando ela falou, vamos criar um negócio junto aqui, vamos botar ciclaninho, é, ciclaninho, não, coleção, bai, flaninho. Criava a marca. Daí ela foi percebendo que a menina tinha dominou, você não quer discutir o processo criativo mesmo, não só em praticar o teu nome, ela começou a emprestar o nome. Você pegava qualquer produto lá desenvolvido e colocava, vai, Simone e Santos. Ah, Simone e Santos não, meu produto. Aí elas começaram a se envolver no processo criativo. E mais recentemente, o que a gente vê, especialmente com os casos da Boca Rosa, da Mari Saad, da Mari Marisa, as meninas saíram daí, buscando a própria empresa. Eu não tô falando de marcas quaisquer, eu tô falando de marcas que faturam aí, é, belos, duzentos milagos a cinema no ano. Então, ela, se você prestar atenção, ela passou de ser uma mídia pra ser competidor, né? A parte divertida desse jogo que eu falava ali pra audiência é, a parte legal é que você, como empresa da ciência, a cultura não vai aprender sobre essa coisa. É muito ótimo, afinal, o jogo não é ganho só no criativo, né? Muita gente que joga, como esse aqui, e opera nesse mercado, sabe o que é. O outro desafio é, como é que você se torna relevante nesse mercado que ela já domina e ela botou a própria empresa nela. Então, assim, como é que você, né? Como é que você joga esse jogo? Então, era muito nesse sentido. Você falava de entrar, pago, meu comentário é esse, né? Durante dez anos, a gente viveu um monopólio de Google ali, a gente pagando pra... Pagando pra ver... Cara, esses dias eu tava vendo uma entrevista aí, e, por exemplo, tem uma menina que não sabe o Caracupo, vai ficar uma pesquisa por um tiktok, por um tiktok, assim, né? E quebra toda a nossa experiência de treze anos de homens, de futebolandos. E cada vez muda mais rápido, né? A mudança não demora mais anos, agora é pra meses, talvez. Meses. Se você pensar, tá? Se pensar bem, tô falando aí do tiktok, que eu acho que é a grande plataforma, né? Recente, tá? Que não é uma rede social, né? Como eles mesmos dizem, é uma plataforma de entretenimento que colocou o poder na mão do criador. E não é mais sobre os seguidores, sobre o que você fala, tanto faz o teu tamanho de rede, que também bagunça a indústria. Porque a gente tava acostumado, pensa, passando dez anos tentando aceitar o Instagram. E aí quando você aceita, você fala, ah, entendi. É a dos servidores e do encaixamento. Agora você me surge pra uma plataforma que o Menino tem duzentos servidores e tem trezentos milhões de visualização, porque o que história é essa? Ali a mente. Quando eu aprendo, o jogo muda, né? Não vai ser aquela coisa, né? Quando eu bato o neto, ele muda, né? Adobra, né? Eu pensei, pô, não dá pra brincar. E é isso mesmo, né? É o que você falou, durante meses, durante dias, então, entender e hackear isso rapidamente, acho que é um desafio, tanto da indústria regular, que é o que eu falo, olha o ponto dos influenciadores. Eu falava assim, ah, é muito fácil, né? Ah, mas o influenciador, a pessoa tem quarenta milhões de seguidores, vai montar a marca dela, vai bombar. Ah, não, deixa ela descobrir o que é ST, deixa ela descobrir o CMS por estado, é, né, tributação, logística. Manda o teu produto do A, devolve. Aí, depois, se eu fizer isso, eu vou conversar aqui. Mas, até que isso aconteça, e isso me chama muita atenção, às vezes, demora uma construção, por exemplo, a, que você falou aí, a Monange, né? Você pegou ele desde a infância dele, criou, quando ele pensa em uma marca, ele pensa em Monange. Tudo bem. Ou seja, são quantos anos? 100 anos de construção de uma marca, pra vir uma influência que, às vezes, em um ano, explode, e uma marca, talvez, mais forte, que é a Monange dele. Talvez um pouco mais. A Monange deve ter demorado 50 anos pra fazer, né? Pra fortalecer, pra criar, pra tal, mais. Os milhões que a Virgínia fez são aí, em duas semanas. Duas lives. É, duas lives, não sei. É, é isso que eu quero dizer. E aí, parece que todo esse processo, que isso é uma confiança em cima de uma pessoa, que apareceu ontem. Então, essa discussão é boa, né? Porque, ah, de X milhões, uma live, né? Eu tenho um projeto, que é dedicado, né? É como se eu fosse um, é um varejo, só que eu só me dedico a marcas independentes de beleza. Então, eu não tenho grandes, não me mando grandes. Mas tem todas as outras criadas nesse intervalo, marcas menores, né? O que que acontece? E aí, eu sou questionada o tempo inteiro. Mas, pô, aí a mulher montou uma marca, tem 200, já se calou, sei lá quanto, e ela vende milhões de uma live. Eu acho que o movimento é esse mesmo. Eu acho que, por exemplo, mais recente, a gente vê a mulher do Buda, do Big Prost, vocês estão acompanhando, a própria da OpDate, com a audiência, Camila. Camila era lá até ontem, a gente nem sabia quem ela era. Camila, acho que é maravilhosa, nova Shakira brasileira, 2,7 milhões de seguidores. 100 milhões de expositores. 100 milhões da publi. 100 milhões da publi. E a gente aqui trabalhando com a tela assinada, ou não, que é pior, e não consegue, né? Então, assim, esse exponencial, ele está acontecendo também para a beleza. O que eu acho que é um direcionador desse mercado é que isso não tem longevidade ao longo do tempo. A pergunta que eu faço, oi? Ciclo curto. Ciclo curto, salto de galinha, não é? Salto de galinha. Voo de galinha. Voo de galinha. Voo de galinha, salvo ótimo. Voo de galinha, a pessoa dá um voo de galinha. O que está tudo bem, você bota o minóide no bolso, tal, não sei o quê, mas não me parece que é uma marca que daqui 5 anos a gente vai falar, nossa, que nem esse afetivo que você tem de monange. A gente não tem afetivo nenhum para o monange. Tem, tá claríssimo, a gente já tem, já tem, já tem, já tem. E se for buscar, sei que você é que... Ela dá mochila no monange, né? Ela dá mochila no monange, né? Ela dá mochila no monange, né? Se buscar, eu vou fazer mais do que isso. Se for buscar, eu vou fazer mais do que isso. Se for buscar nos episódios do Pausa, tem problemas de uns 30 que ele colou da monange. E da Xux, né? E da Xux. Eu tenho certeza. Eu acho que estou claro. Mas é isso, eu acho que não são coisas mongeiras, né? Eu acho que são grande, grande oportunidade. Mas o fato é que gera faturamento para boleto. E hoje em dia, você precisa pagar os boletos. Então, você tem que entender esse jogo também. Se for para fazer um salto de galinha, faz um salto de galinha. Eu, particularmente, para as empresas, tenho mais de 120 marcas de beleza independente no país. Com certeza, você nem sabe, eu tinha 120 marcas de 2000, tá? E 120 na plataforma, lançando agora um estímulo só de beleza independente. O Brasil é o segundo país que faz lançar marca de beleza no mundo. Caramba. O quarto maior mercado de beleza no mundo. Então, assim, a gente gosta desse troço de beleza, tá? A gente substitui alô, feijão, pelo, shampoo, condicionadora, em alguns casos. Ela é isso mesmo. Então, essa turma, ela, o óbvio que ela tem que entender a habilidade entre esse sistema para notar. Tem nada de errado. Se fizer uma live, ele não me enganou, ele não. Agora, o que vai nos deixar legado e longevidade são marcas consistentes, são histórias bem construídas, né? Acho que isso é o diferencial. Como chama a nossa plataforma? Belong B. Gente, Belong B. Se eu não Belong B, tem uma casa. Belong B no Instagram? É isso? Belong B. 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 É a nossa plataforma. E na Oscar Freire, número 38, a gente tem a casa, Belong B. que seja na vó, que seja na vó animar, mas as garotas fui, tipo, tá, isso aqui, sabem que lá é a primeira casa e que você tem um laboratório de batom que você tem o seu batom do zero. Então, é informinha de criação na velha. Parece legal. o sonho da marca própria, tu faz lá, tu quer ter o Balmy, o cheiro que cê quer, o que cê quer, a loja que cê quer, o dia que cê quer. Sensacional. Que show. Então, pra quem tá seguindo a gente aí, esse cara foi ele de 38. Isso, gente, ó, tem que agendar, mas vai lá. Além de todas as marcas brasileiras este espetacular, acho que tu ainda é que a tua. Olha. Olha. Deixa eu te deixar um carcadinho, pra que o pessoal puder viver essa experiência aí. Ó, olha só. Ó, tá vendo? Vai ter o balão, Vai ter o balão, Que show. Cara, muito bacana. Tem que ir lá conhecer. Opa. Vou organizar isso aí. Vou fazer um gozo. Fechou. Obrigado por ter essa retulação. A gente vai fazendo várias entrevistas rapidinhas com todo mundo aqui. Não, adorei. Precisamente pra trazer o público do Pausa, tudo que tá acontecendo, dentro do Comic Con Masters. Então, uma parceria que a gente fez com eles, é uma coisa muito legal de trazer novas ideias. Obrigado. Obrigada a vocês. Vai ser demais. O pessoal vai entrar em contato depois e poder conhecer lá também. Nós vamos deixar todos os dados inscritos lá. Gente, assim a gente encerra mais um episódio do Comic Con Masters, do Pausa no Insight, no Comic Con Masters. Valeu. Valeu.